Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Você quer sorrir e brincar? Vou querer se quer sorrir e brincar weissão A breakout Que jog Flying A breakout E aí, Patatá! Chama a criançada pra conhecer nosso avião! Ei, criançada! Vamos nessa! Todo mundo no nosso avião que nós vamos decolar! Quem quer brincar nesse avião? Levanta a mão! Quem quer brincar? Levanta a mão! Com patate, com patatá vou viajar! A alegria de viver está no ar! O arco-íris vamos alcançar! Tudo que eu sonhar vou realizar! Descobrir que as nuvens são feitas de algodão! Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião? Levanta a mão! Quem quer brincar? Levanta a mão! Com patate, com patatá vou viajar! A alegria de viver está no ar! Que lindo que é o nosso avião, hein, gente? É o melhor do mundo! Quem quer brincar nesse avião? Levanta a mão! Quem quer brincar? Levanta a mão! Com patate, com patatá vou viajar! A alegria de viver está no ar! O arco-íris vamos alcançar! O arco-íris vamos alcançar! Tudo que eu sonhar vou realizar! Descobrir que as nuvens são feitas de algodão! Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião? Levanta a mão! Quem quer brincar? Levanta a mão! Com patate, com patatá vou viajar! A alegria de viver está no ar! Quem quer brincar nesse avião? Quem quer brincar? Levanta a mão! Com patate, com patatá vou viajar! A alegria de viver está no ar! Quem quer brincar nesse avião? Levanta a mão! Quem quer brincar? Levanta a mão! Com patate, com patatá vou viajar! A alegria de viver está no ar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão Quem quer brincar, levanta a mão Batatá, olha esse macaco que engraçado, rapaz Ele é muito legal, Batatinho Pula de galho em galho, que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças Com suas macaquices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Nossa cabeça, bate o pé no chão Feche os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Nossa cabeça, bate o pé no chão Feche os braçinhos, rebola de montão, Batatá Essa é a dança do macaco brincalhão Que bonitinho, Batatá Pula de galho em galho, que gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças Com suas macaquices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir 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 Coça a cabeça, bate o pé no chão Feche os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Coça a cabeça, bate o pé no chão Feche os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Quero ver você falar do tigre, Batatá Um trigo, dois trigo, três trigo É um tigre, dois trigo Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar O rato roeu a roupa do rei de Roma Enroma a roupa do rei, o rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma Enroma a roupa do rei, o rato roeu Aranha, arranha, rata, rata, arranha, aranha Aranha e a rata, arranha, rata, zena Aranha, arranha, arranha, rata, arranha, aranha Aranha e a rata, arranha, rata, zena Um prato de trigo para um tigre Dois pratos de trigo para dois tigres Três pratos de trigo para três tigres Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Um aninho de mafagafos com sete mafagafinhos Quem de mafagafaram o ninho de mafagafos Todos os mafagafos vai dancer a O tempo, o tempo contém, quando o tempo tem O tempo respondeu, que o tempo tem, o tempo tem O tempo tendo, quando o tempo tem, o tempo tem O tempo respondeu, que o tempo tem, o tempo tem O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto A língua é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Olha o sapo dentro do sapo O sapo, o sapo dentro O sapo batendo o papo E o papo soltando o vento Olha o sapo dentro do sapo O sapo dentro O sapo batendo o papo E o papo soltando o vento Porque pia o pardo ao pardo Porque pio para o rei Porque pia o pardo ao pardo Porque pio para o rei Tem pena a pata do pato do patati A pata do pato do patati Tem pena a pata do pato do patatá A pata do pato do patatá Tem pena Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Trava línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, come, come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar De manhãzinha tomo meu café com pão Geleia de morango E mamão Leite e chocolate De tudo eu vou comer Faço tudo pra poder Crescer Come, 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 come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Na hora do almoço Segunda refeição Carne com batata Arroz com feijão Verduras e legumes Não vão ficar de fora Que bom a sobremesa Vem agora Que delícia Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Na hora do jantar Como frutas do pomar Uma sopa bem gostosa Refeição vou completar E o mais importante Eu sempre vou lembrar Depois de tudo Os meus dentinhos escovar É isso aí Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Vou lavar Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Vamos lá, gente! Come, come, come Pra mamãe ficar feliz Come, 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 come Tudo em pé de bis Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar Quero ouvir vocês! Na hora do café No almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos Eu vou lavar É isso aí Legal! Legal! Let's go! É! Vem sorrir com o patati Vem brincar com o patatá Entre nessa festa Vem se divertir É bom a gente ter amigos Vem sorrir com o patati Com o patati Vem brincar com o patatá Entre nessa festa Vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar Cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser E se a gente quiser Podemos sonhar Com o mundo bem melhor Que vai chegar Vem brincar com o patatá Vem galera Com o patati Vem sorrir com o patati Vem brincar com o patatá Entre nessa festa Vem se divertir Vem se divertir É bom a gente ter amigos Vem sorrir com o patatá Com o patatá Vem brincar com o patatá Vem brincar com o patatá Com o patatá Entre nessa festa Vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar, cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser, podemos sonhar O mundo bem melhor que vai chegar Que legal, Patatá! Se a gente quiser, podemos sonhar Se a gente quiser, podemos sonhar A minha velha tem um pintinho A minha velha tem um pintinho Pintinho Piu 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 A minha velha tem uma galinha A minha velha tem uma galinha Galinha com pintinho Piu pintinho A minha velha tem um galo A minha velha tem um galo Com caricó a galinha Com pintinho A minha velha tem um gato A minha velha tem um gato Gato, miau, galo, cocoricó, galinha, coro Pintinho, pio, pintinho A minha velha tem um cachorro A minha velha tem um cachorro O cachorro, miau, galo, cocoricó, galinha, coro Pintinho, pio, 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 pintinho A minha velha tem um cabrito A minha velha tem um cabrito, cabrito, mel O cachorro, miau, galo, cocoricó, galinha, coro Pintinho, pio, pintinho Pio, pio, pio O pato casou com a pata Depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados Não podia usar aliança O pato casou com a pata Depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados Não podia usar aliança O pato casou com a pata Depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados Não podia usar aliança O pato casou com a pata Depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados Não podia usar aliança Jacaré foi a cidade Mas não tinha o que comprar Comprou uma cadeira velha Pra comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Jacaré ficou chorando Jacaré ficou chorando O dinheiro que gastou Jacaré ficou chorando Jacaré foi a cidade Mas não tinha o que comprar Comprou uma cadeira velha Pra comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Jacaré ficou chorando O dinheiro que gastou Eu vi uma perereca Cantando lá no jardim Perereca saiu pulando Quando viu seu Joaquim Seu Joaquim se assustou Com o pulo da perereca Ela pulou, pulou Foi parar na sua careca Tá muito gostoso esse porró da perereca Não é, Patati? Legal, Patata! He-he! Eu vi uma perereca Cantando lá no jardim Perereca saiu pulando Quando viu seu Joaquim Seu Joaquim se assustou Com o pulo da perereca Ela pulou, pulou E foi parar na sua careca E foi parar na sua careca A minha fazenda Tem um boi Tem um boi Tem um boi Esse boi Se chama Barnabé Barnabé Sabe, ele está apaixonado Pela minha linda vaca Salve-me Salve-me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dá sua patinha pra mim, abana seu rabinho assim, dá uma voltinha e faz cara de coitadinho Olha só o meu cachorrinho, veja como ele é bonitinho Dá sua patinha pra mim, abana seu rabinho assim, dá uma voltinha e faz cara de coitadinho É meu amigão, faz tudo que eu mandar, brinca comigo o tempo todo sem parar Pula em cima de mim, comigo lá no chão, meu cachorrinho é mesmo um amigão Au, 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 que bonitinho, e quando eu chego ele abana seu rabinho Au, 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 não morde não, ele só late pra chamar minha atenção Au, 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 que bonitinho, e quando eu chego ele abana seu rabinho Au, 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 não morde não, ele só late pra chamar minha atenção Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? É muito feio, muito inconveniente, é horroroso e incomoda muita gente E quando pega, que pega, não larga do seu pé Qual é, qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? Ninguém aguenta tanto mal cheiro Tira esse pênis, vai correndo pro chuteiro Toma um banhinho, se der mais um talquinho Você já sabe bem como é que é Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? Opa, Tati, eu acho que você está com chulé Eu não, acabei de lavar os pés É muito feio, muito inconveniente, é horroroso e incomoda muita gente E quando pega, que pega, não larga do seu pé Já viu que eu tô falando do chulé? Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? Ninguém aguenta tanto mal cheiro Tira esse pênis, vai correndo pro chuteiro Toma um banhinho, se der mais um talquinho Você já sabe bem como é que é Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? Qual é, qual é, sai pra lá com esse chulé? As mãos são muito importantes, não são, Batatá? É sim, Batati, elas servem pra muitas coisas As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração As nossas mãos são importantes Com elas tudo podemos fazer Com as mãos vivemos todo instante As mãos agora vamos conhecer As nossas mãos servem pra lavar O rostinho de manhã pra despertar Com as mãos, pego a escobinha Para os meus dentinhos escovar As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração Chegando na escola pra estudar Meus amiguinhos vou cumprimentar A professora vai me ensinar Como usar as mãos Como usar as mãos pra desenhar Volto pra casa na hora de comer Com as minhas mãos vou me alimentar Mas antes não posso esquecer Que as minhas mãos eu tenho que lavar As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração Chega a noitinha É hora de deitar A mamãezinha canta para eu dormir Antes de dormir Eu não posso nem pensar Deixar de usar as mãos para orar Assim As mãos, as mãos Juntinhas representam a união As mãos, as mãos Juntinhas elas fazem o coração Piu-i Ei fantasi, vamos viajar nos trem da fantasia Vamos, é legal É muito bom Como é que ele faz? Piu-i Piu-i Faz o trem da fantasia Piu-i Traz a turma da alegria Piu-i O mundo novo vamos procurar Piu-i Faz o trem da fantasia Piu-i Traz a turma da alegria Piu-i No fim do túnel vamos encontrar Com o batatiti, você vai se divertir, entrar na fantasia e sorrir Com o batatata, nós vamos viajar e na próxima estação vamos cantar Eu, 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 faz o trem da fantasia, eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 o mundo novo vamos procurar Eu, 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 faz o trem da fantasia, eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 no fim do túnel vamos encontrar O nosso trem, 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 para em todo lugar, só não para pra tristeza entrar E agora vem, 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 vem com a gente sonhar e a felicidade encontrar Eu, 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 faz o trem da fantasia, eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 o mundo novo vamos procurar Eu, 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 faz o trem da fantasia, eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 no fim do túnel vamos encontrar Eu, 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 faz o trem da fantasia, eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 o mundo novo vamos procurar Eu, 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 faz o trem da fantasia, eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 no fim do túnel vamos encontrar E oi, e oi, e oi E oi, e oi, e oi